Só que mal sabe ele de maneira errada. Então, sei lá disso. Devido toda essa confusão, a influenciadora e subcelebridade, Jojo Toddynho, que por um tempo foi aspirante à cantora, graças a Deus saiu desse mundo, disse, foi nas redes sociais, finalmente falar o que todo mundo supostamente tem contra o Lucas. A Cariúcha participou da Fazenda e dizia, não mexe comigo não, senão expõe o seu segredo, não sei o que, tá? Meio que tentava intimidar o Lucas, ameaçava o Lucas expor algum grande podre dele para o Brasil, se o Lucas não a deixasse em paz. Acabou que Cariúcha foi eliminada, cancelada também, não por menos, e aí não foi se revelado. Então, Jojo Toddynho apareceu hoje nos stories, já estava bem apagadinha, por sinal, e resolveu falar sobre o fim da relação dela com o Lucas Souza. telespectador e internauta que acompanha o programa da tarde, preste atenção nesse vídeo, olha só. O casamento acabou com o Lucas? Por quê? Porque eu peguei conversas de Lucas com homens, tá bom? E quando eu contei isso pra ele, quando eu fui questionar a ele, ele começou, ele se descontrolou, como ele fez ontem com o Black, e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet. E eu falei, aí eu fiquei com medo, eu falei, cara, como que eu vou contar isso? E foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar. Vamos lá. O Lucas usou, quis usar minha mãe, Moisés já tá aqui atrás de mim, calma, eu tô indo. Pra querer me desmoralizar, eu vou pegar o final do vídeo e vou botar pra vocês aqui, que ele enxuga as lágrimas, tá? Ele enxuga as lágrimas e fala assim, e aí? Ficou bom o vídeo, entendeu? Pra querer me destabilizar. Porque ele sabia que eu tinha meus problemas pessoais com a minha mãe. E é por isso que eu entrei com o processo pra retirar o nome dela da minha certidão. Porque eu falei pra ela o que tava acontecendo e ela não me ouviu. E aí ele quis usar do... Ah, vamos pra igreja, vamos orar, vamos não sei o que. E foi... Ele usou a minha mãe pra me atacar e me desmoralizar perante... Não teve peso nem ênfase. Porque todo mundo sabe que quem me criou, me deu amor e educação, foi minha avó, minha tia, minha mãe Maria Helena. Né? E... Eu vou botar o resto... Eu vou botar o final do vídeo aqui pra vocês. Tá bom? Lucas... Pois bem, essa fala acabou viralizando em vários zigs de fofoca, programas, etc e tal. E Jojo foi até muito criticada. Porque ela não falou de uma traição. Ela tirou o Lucas do armário falando que pegou a conversa dele com outros homens. O fato que ela poderia falar, não, porque ele me traiu, quando acabou independente. Sabendo disso e orientada, ela postou um outro vídeo depois, dizendo que, ah não, independente se ele me traiu com homem ou com mulher, né? Ele me traiu e tal. Meio que tentando botar planos aí, nessa história. A gente que trabalha com fofoca, a gente sempre soube, já falei isso aqui no programa na tarde, que o Lucas é bissexual, não é gay. Ele é bissexual, fica com homem, fica com mulher e etc. E a Jojo Tadinho ficou com ele sabendo disso. Ela sempre soube, nada foi escondido. Ela sempre soube aonde ela estava amarrando o barquinho dela. Só que, nesse vídeo, eu senti falta, já que ela expôs aí, né, uma suposta traição, eu senti falta da Jojo Tadinho falando sobre os encontros dela com o Gabriel Monteiro. Você não sabe quem é o Gabriel Monteiro? Aquele rapaz que era político e foi preso por pedofilia? Ele que ficava invadindo o hospital, gravando vídeos, oprimindo servidores públicos em nome da justiça, mas que, na verdade, aliciava criança? Pois é, sobre isso, que, desses encontros que ela teve, justamente na época em que estava casada com o Lucas Souza, ela não falou no vídeo. Me parece muito conveniente. Eu questionei a Jojo Tadinho no Twitter a respeito disso e a resposta que eu tive foi um bloco. Ela me bloqueou. Porque quando você, né, não tem o que falar, você tem que fugir. Provavelmente, depois da repercussão do programa de hoje, ela vai lá nos stories com os olhos esbugalhados ou então fazendo live, gritando, que nem uma louca, que é o que ela sempre faz pra tentar sair por cima. Sabe aquela história do querer ganhar uma briga gritando mais alto? É o que ela sempre faz. A Jojo praticamente não tem amigos. A mulher que deu o que ela tem hoje, a Anitta, não é mais amiga dela. Né? Pablo Vittar também, que conviviu junto, não é mais amiga dela. Ninguém para do lado dessa mulher. Onde será que tá o problema? Em todo mundo? O mundo inteiro é tão mau caráter com essa princesa inocente? Ou o problema tá aí na própria Jojo? Esse aí é o Gabriel Monteiro. Você tá preso ainda, gente? Tá preso, né? Ele responde ainda pelo processo. Então, todo mundo tem algum problema com ela e ela não tem nada. Ela é a santa. É a inabalável. Né? Nunca fez nada de errado. A intocável.